O papo que a gente ouve de que dentro do presídio não se aceita estuprador nem pedófilo, é verdade? É verdade, não aceita, isso aí é totalmente contra as regras de conduta do ladrão, certo? Isso aí não é ladrão, é porque a sociedade coloca tudo no mesmo saco, tá ligado? Mas o estrupador, ele não é ladrão, certo? O ladrão tem suas regras de conduta, cara. Já o estrupador, ele não faz parte daquilo ali. E a verdade, quando ele chega... Mano, quando ele cai lá, o bagulho azeda pra ele. Se ele não morrer, ele vai sair feio na foto pro hospital, quando não sai morto. A grande maioria das vezes sai morto, velho. Por isso que ele nem entra pro convívio, ele já vai pro seguro, ele já vai pra lá onde tá os outros iguais a ele. Hoje tem cadeias específicas pra eles, entendeu? Porque se cair no meio da massa, ele é comido com os dentes, mano. Porque se tem coisa que o ladrão não aceita, é estrupo, tá ligado? Que eu também vejo que é uma patologia, mano. É uma patologia. Muitas vezes esse cara, essa pessoa que estrupa hoje, se você puxar o passado dela lá atrás de criancinha, a grande maioria, eu estudei sobre isso também, sobre sexologia. Ele também foi estuprado lá atrás diversas vezes por anos, pelo padrasto, pelo primo, pelo tio. E ali ele escondeu, virou um tatu que entrou dentro da alma dele, ele vai acabar reproduzindo isso aí mais lá na frente também. Então, na verdade, também precisa de um tratamento, cara. Não da morte. Mas o crime não aceita. O crime não aceita o Jack, como a gente chama, entendeu? É morte certa. Porque se cair na cadeia, junto com o convívio com o ladrão, o ladrão não aceita. Paguei, é louco. Vi vários morrer, mano. Tu viu? Vi vários morrer, mano. Feio, hein? Feio, mano. Como é que é ver alguém perdendo a vida? Cara, é traumatizante, mano. Traumatizante. Eu acordo de vez em quando suando na minha cama, velho. Lembrando de certas cenas que eu vi. Tá ligado? É bagulho arrepiante, truta. Você vê um cara tomando facada, mano, até na sola do pé. Tá ligado, mano? O cara gritando igual um demônio, cara. Dando piruleta pro alto, assim, ó. E caindo com as facas. A faca chega a bater no chão, assim. Atravessa o cara e bate no chão, mano. E o cara dá mais um pulo mortal, assim. Cai de novo, esfaqueando o cara. E o cara gritando igual um porco. Porque o cara não morre rápido, não, truta. Tá ligado? O cara leva um tempo pra morrer. O cara grita igual um porco, velho. Isso aí não sai da minha mente, mano. Esses gritos não saem da minha mente. Eu acordo de vez em quando apavorado com esses gritos, mano. Bagulho é traumatizante, mano. Eu acho que eu também precisava de um tratamento psicológico aí pra me livrar disso aí, cara. Mas você sabe que depois que eu lancei o canal, melhorou muito, cara. Porque eu jogo tudo isso pra fora. Que nem eu tô falando aqui agora. Eu já me dei um bagulho louco aqui dentro, aqui, quando eu falei disso. Mas só de falar pra fora, isso alivia. Tá ligado? É o que quem pode, né, faz em um divã de um psicólogo. Vai lá, joga tudo pra fora e tal. Foi o que Jesus falou também. Se você tem as suas coisas erradas aí, fala das suas coisas pra um pro outro. Fala pro outro. Ele não falou assim, fala pra mim. Ele falou, ó, confessa as suas culpas uns pro outro, pra que vocês estejam não perdoados, mas aliviados. Então, Jesus já conhecia o nosso lado emocional que precisa desabafar. Precisa jogar pra fora tudo aquilo que a gente vive. E aí E aí E aí E aí E aí